Fala, meu povo! Bisul do Ledu! Estamos de volta e hoje eu quero dar aquela super dica pra você para o Enem, para os vestibulares em geral, que muito aluno não curte, mas é o famoso, a fórmula de Bhaskara. Não, não é? Só que some produto. 99% de quase todas as equações de segundo grau a gente consegue resolver por some produto, que nada mais é do que o próprio Bhaskara, beleza? Só que pra me ajudar com essa aula de hoje, vou chamar um cara muito importante. Vou chamar o meu querido Mestre Ioda, ou o Professor Ledu Ioda. Vem pra cá! Olá, Jedi! Estou aqui para ajudar o meu querido Professor Bisul do Ledu para explicar pra você. Bhaskara, vai ser muito bom! E é isso aí, o grande Mestre Ioda. Tudo fica mais fácil, não é? Com grande participação aqui no nosso canal Bisul do Ledu. Então vem comigo. Olha aí. Equação de segundo grau nada mais é do que um Ax² mais Bx mais C igual a zero. Todo mundo sabe. Deltinha, ou nossa coxinha, bola, bola, menos 4 alface e couve. É ou não é? X igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. E aí você fala, onde que eu vou usar isso? Quando você vai resolver uma equação de segundo grau, eu preciso disso. Porém, como eu disse, 99% das equações que caem nos vestibulares, que caem no Enem, elas têm o delta, esse cara aqui, como sendo um quadrado perfeito. Então, a soma, o produto e a terra, vou falar sobre a diferença das raízes aqui hoje pra você, isso se torna muito mais simples de fazer. É um método muito mais rápido. Não disse fácil e sim mais rápido. E aí observe que quando eu somo essas raízes, eu vou chegar nessa fórmula. Quando eu multiplico essas duas raízes aqui, eu acho esse cara, o produto. E quando eu faço a diferença, eu vou achar essa formulinha aqui. Tudo bem? Então, vamos mostrar pra você, na prática, como é que a gente faz pra resolver uma equação de segundo grau, onde nós temos aí somo e produto. Então, veja bem. Soma das raízes, eu não sei quem são as raízes, mas eu sei que a soma dela vai ser menos B sobre A. Então, nós vamos pegar aqui na fórmula, o A é 1, o B é menos 6 e o C é 8. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos da fórmula, o menos 6. Ok? Olha lá, menos B sobre A. Então, a soma é 6. Legal. O produto vai ser C sobre A e o nosso C aqui é 8 e o nosso A é 1. Então, o que eu quero agora é procurar dois valores que multiplicado dê 8. Esquece o sinal, se é positivo ou negativo, eu quero multiplicar e dar 8. Então, o que acontece? Nós vamos ter aqui o 1 e o 8, o 2 e o 4. Beleza? Tá. Agora, eu estou procurando dois números que somado dê 6. Perceba que 1 mais 8 não dá 6, então não é. 2 mais 4 é 6, então, ó lá, acabamos de resolver, ó, x1 vale 2 ou o x2 vale 4 e tá resolvida a nossa equação sem precisar fazer o cálculo do delta. Então, ó, x menos B é mais ou menos. Ah, mas, Ledu, nem sempre o Azinho é 1. Nem sempre essa divisão aqui dá um número inteiro. Pode dar um número com vírgula, pode dar um número fracionário. Por exemplo, ó, o que acontece com essa próxima aqui? E se acontecesse isso, ó, a soma no I é C menos B sobre A ia ficar menos, que dá a fórmula, menos 4 dividido por 3. Ah, Ledu, agora ferrou, hein? Quero ver você fazer soma e produto com isso aqui. Ó lá, ó, o produto vai ser o C sobre A, que é 1 terço. Multiplicar dois números que dá 1 terço, que somado dá 4 terços. Hum, agora é mais complicado. Concordo com você. Mas, o bisul do Ledu tá aqui justamente através do meu querido Master Yoda ajudá-lo a resolver isso. Então, como é que você faz quando acontece isso aqui? Lógico que meu delta, se você calcular, você vai ver que ele é um quadrado perfeito. Então, toda vez que o delta for um quadrado perfeito, esse método aqui, esse bisu, vale. O que você vai fazer? Você vai criar aqui uma equação fake. O que é isso, Ledu? Eu vou criar uma equação onde aqui, ó, com o X quadrado, não vai ter ninguém. Vai ser o número 1. Como é que eu faço pra ficar o número 1 aqui? Eu teria que dividir aqui por 3, correto? Então, ó lá, dividir por 3. O menos 4 a gente copia. E aí, agora, como eu dividi por 3, que é o cara que tá junto com o X quadrado aqui, eu vou multiplicar por 3 o nosso Czinho. Ah, Ledu, por que a gente faz isso? Bom, isso aí eu posso até explicar pra você mais pra frente. Agora, aqui é só o bisu. Então, o A que tá aqui, eu divido por A. E o Czinho multiplica pelo A. Então, aqui é 3, dividi por 3, aqui eu multiplico por 3. Ou seja, criei uma equação de segundo grau falsa. Porque não é a que eu quero. Eu criei uma falsa. Vou utilizar, soma e produto, nessa equação. Olha lá, ó. Menos B sobre A, então fica menos 4 sobre 1. A soma é 4. E o produto, agora vai ser, ó, 3 sobre 1. O produto é 3. Vamos resolver essa equação falsa. Eu quero dois números que multiplicado dá 3. Ah, esse é fácil, Ledu. O número 1 e o número 3. Multipliquei, deu 3. Somou, deu 4. Então, essas são as raízes. Cuidado. Essas são as raízes da minha equação falsa. Então, como é que eu faço para voltar agora, ó. Observe que eu não utilizei soma e produto na minha original. Eu usei a minha falsa linha. Então, agora para eu achar as raízes, o x1 e o x2, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqueles dois valores que eu calculei lá. Ou seja, o número 1 e o número 3. E agora, o valor do azinho aqui, eu vou dividir a minha raiz. Ah, Ledu. Uma das raízes é 1 terço. E a outra? A outra é 1. E está aí resolvido. Beleza? Tenta fazer com outros exemplos. Eu não vou esticar muito, porque eu quero que essa aula seja bem rapidinha mesmo. Só um bizuzão. Está aí. Some produto. Valendo, inclusive, para quando o ar é diferente de um. Beleza? E aí, tem aqui uma diferença de raízes. Que eu vou te dar um exemplo de como isso pode aparecer. É muito difícil aparecer em Enem. Mas colégios militares e alguns concursos, às vezes, eles pedem isso. Então, eu vou te mostrar como que isso pode ser cobrado. E como que isso aqui nos ajuda. Beleza? Então, continua comigo. Veja bem, meu povo. Esse exercício aqui é bem interessante. Determina o valor do Czinho na equação x² menos 14x mais c igual a zero. Sabendo que a diferença, a subtração entre as raízes é 6. Bom, dá para a gente tentar utilizar o Bhaskara? Sim. Vai usar uma parte literal? Sim. Dá para resolver isso por Bhaskara tranquilamente. Tudo bem? Porém, olha só. Se eu conheço essa formulinha aqui, eu resolvo isso de uma maneira muito mais ágil, muito mais rápida. Como assim, Ledu? Eu sei que a diferença entre as raízes é a raiz de Δ sobre A. E depois, se você quiser saber como que eu cheguei nessas três formulinhas aqui, fica comigo até o final, que eu vou te mostrar o porquê dessas fórmulas e como que eu chego nela. Tudo bem? Então, daqui a pouquinho eu falo. Mas vamos continuar aqui. Diferença é o valor que foi dado. 6. Δ, eu consigo calcular. Quem é o nosso Δ? Então, Δ é B2 menos 4AC. Quem é o nosso Δ, então? O B é o menos 14, que vai levar ao quadrado, menos 4 vezes 1 e o C é C mesmo. Ok? Então, o nosso Δ aqui ficaria menos 14 ao quadrado, dá 196 menos 4C. Esse é o nosso valor de Δ. Então, nós vamos voltar aqui e vamos substituir. No lugar da diferença, o Dzinho, a gente coloca 6. Raiz daquele número que está lá, 196 menos 4C, tudo dentro da raiz. E o nosso A, que é quem está junto com o X quadrado, que é 1. Então, passo para cá multiplicando, fica 6. Então, eu fico com uma expressão assim. Raiz de 196 menos 4C é igual a 6. O que a gente vai fazer aqui, Ledu? Tem raiz de um lado, eu quero sumir com ela, eu vou elevar ao quadrado. Só que tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. E aí, essa raiz some, fica 196 menos 4C. E aqui fica 6 ao quadrado, que dá 36. Beleza? Bom, como a gente quer saber o valor do Czinho, 196 recebe o 36 subtraindo e o 4C vai para lá somando. Isso dá 160, dividido por 4 é o Czinho. Logo, o C que a gente está procurando é o número 40. Eu nem precisei encontrar as raízes, nem nada. E se eu quiser fazer um teste, as raízes são 10 e 4. Por que, Ledu? 10 vezes 4 dá 40. 10 mais 4 dá 14. Show de bola, né? Então, é isso. Se você curtiu, dá aquele like legal. Compartilha o nosso vídeo aí para muita gente. Ajuda a gente aí, que o Ledu vai dar para você um tchauzinho especial. Quem? O nosso querido Ledu Yoda. Mas daqui a pouco ele volta. Continua comigo, que eu vou te mostrar rapidamente como que chegou nessas formulinhas aqui, tá? Só bem rapidinho. Fica comigo aqui mais uns minutinhos. Vem comigo. Perceba o seguinte, ó. As raízes, x' e x'' menos b mais raiz de Δ sobre 2a e menos b menos raiz de Δ sobre 2a. São as duas raízes. Toda vez que o Δ for um quadrado perfeito, eu posso utilizar a técnica da soma do produto e da diferença. Tá ok? Toda vez. Se não for, aí eu tenho que usar o máscarazinho mesmo e com isso aqui, vamos que vamos. Ledu, o que é soma das raízes? Soma, nós vamos chamar de S. Soma nada mais é do que você pegar essas duas raízes e somar. Como assim? Eu vou pegar aqui, ó. O menos b mais raiz de Δ sobre 2a e eu vou somar com o menos b menos raiz de Δ sobre 2a. Percebeu? Aqui é a nossa x' e aqui é a nossa x''. Estou somando. Vamos fazer continho, ó. Menos b mais raiz de Δ mais menos b menos raiz de Δ. Como todo mundo está dividido por 2a, eu posso deixar assim aqui embaixo. Percebe que menos b com menos b, isso aqui dá menos 2b. Mais raiz de Δ com menos raiz de Δ, a gente pode fazer o quê? Pode já cortá-la. O que sobrou para nós aqui? Menos 2b dividido por 2a. Como a gente tem, então, ali menos 2b por menos 2a, nós achamos a fórmula da soma lá. Menos b sobre a. Entendeu? Não é magia, não é nada. É simplesmente pegar a fórmula de Bhaskara e somar as raízes. Ah, Ledu, então isso vale também para o produto? Sim, vale para o produto. Também vale para a diferença? Sim, eu quero mostrar a diferença para vocês por que aquela fórmula é raiz de Δ sobre A. Olha lá, o que é a diferença? Nós vamos chamar de desão e nós vamos pegar o x' e subtrair o x' ou x1 menos x2, certo? Então, a diferença aqui vai ser, só que agora eu vou colocar entre parênteses, ó, menos b mais raiz de Δ sobre 2a, isso aqui é a minha primeira raiz, e a segunda é menos b menos raiz de Δ sobre 2a. Só vamos tomar um cuidado que aqui na segunda parte, esse menos aqui, ele troca o sinal de todo mundo, tá ok? Então, como é que fica a nossa diferença aqui, ó? Diferença vai ser, como dos dois lados é 2a, então eu já posso deixar ele assim, né? O MMC é 2a. Menos b mais raiz de Δ, menos com menos dá mais b, menos com menos dá mais raiz de Δ. Percebeu? Nós temos um menos b aqui, ó, e temos um mais b aqui, então a gente pode cancelar. O que sobrou? Sobrou para nós que d vai ser raiz de Δ mais raiz de Δ, 2 raiz de Δ dividido por 2a. Simplificando, tá aí. A diferença das raízes é raiz de Δ sobre a. E se a gente fizer a multiplicação com a distributiva dessas duas raízes, a gente acha o czinho sobre a. Beleza, moçada? Então vou chamar meu querido, Ledu, Yoda, professor, vem pra cá e dá tchau pra essa galera fantástica. Fala, Jedi's! Fala aí, bisudo, Ledu! Você curtiu? Gostou dessa aula? Deixa seu likezinho aí, espalha pra todo mundo, e vem comigo no Tchururururu! Ledu, Yoda e bisu do Ledu!